Se tivéssemos que dar um nome a essa escola, claro, o mais apropriado seria Deus Proverá. Essa escola representa para nós um milagre. Ela surgiu do nada. A história dela, há de incluir nomes, como os voluntários portugueses que vieram em 2007, em setembro de 2007, para darem início a essa escola. E outros nomes que podemos nomear a divisão euro-africana, a ADRA Portugal, a União Portuguesa, a Embaixada da Alemanha, o Consulado da Embaixada da Alemanha, o Estado Santo Mense, entre outros, e nomes outros que hão de vir, tendo em conta que nem o primeiro módulo está concluído, para dizer que o projeto contempla quatro módulos com essa estrutura. Com oito salas, e queremos, como dizia o pastor Marques, transformar este lugar num complexo da nossa missão. Esperamos ter aqui uma igreja, uma clínica, uma clínica médica. Queremos ter aqui uma escola de arte e ofícios, queremos ter um campo de jogos, e queremos ter também uma casa de passagem.